Bom galera, então estamos aqui atendendo a pedidos para um gameplay do 8-Bit Dynasty 8-Bit Dynasty, pode falar do jeito que vocês quiserem, não tem problema nenhum E galera, muito bacana aqui, esse foi talvez, talvez o jogo mais pedido Pediram bastante em comentários aqui no canal, gameplay dele Pediram lá no Facebook, pediram na minha página pessoal Então foi bem requisitado e assim, coincidiu que eu realmente quero muito jogar E eu quero fazer algo parecido com a campanha que eu estou fazendo do Vampiros Ou a campanha que eu estou fazendo do D&D Ou a campanha que eu estou fazendo do Domino, eu estou cheio de campanhas aí Porque eu estou em uma fase que eu quero muito fazer histórias que sejam mais longas Então essa é a parte 1, tá bom? Então essa parte 1 é a parte introdutória Deixa eu falar então um pouquinho Para quem não assistiu o vídeo da resenha do 8-Bit Dynasty O 8-Bit Dynasty, ele é um jogo que ele tenta simular Que ele tenta não, ele consegue simular, fica até mais legal Aqueles jogos estilo Final Fantasy 1, Faithful Lore Ou então o Dragon Quest, acho que era Que você interpreta um grupo de heróis que saem De 8-Bit que sai percorrendo aí o mundo Explorando, enfrentando monstros Fora da cidade Aí eles encontram uma dungeon Aí eles encontram itens na dungeon Vão crescendo e tudo mais Bem nessa pegada Ele é inspirado no 8-Bit Dungeon original Então ele é a mesma base do 8-Bit Dungeon do Thiago Alves Mas ele pega uma linha mais direta É um outro jogo Por mais que seja parecido Eles são bem diferentes E os dois são muito bons E eu queria jogar mesmo Então coincidiam Então vamos lá Deixa eu falar os meus personagens aqui O primeiro que eu escolhi foi o Guerreiro Então o Guerreiro ele tá aqui Ele tem saúde 10 Vamos jogar aqui Luta ele tem 1d12 Deixa eu pegar aqui 1d12 E vou rolar aqui Deu 6 Então luta ele tem 6 Ah não, na luta eu não rolo Ele rola no momento da aventura Luta a gente não rola Cada ataque é 1 Aí tá vendo? Fuga ele tem 1d8 Vamos rolar 1d8 Caiu 7 Ele tá bom de fuga Raciocínio ele tem 1d4 Ele não é muito bom de raciocínio Caiu 1 Ele só tem 1 ponto de raciocínio Olha só meu dado Olha que bonito E skill ele tem 1d6 Vamos determinar aqui Só que aí tá a determinação Eu coloquei skill pancada E caiu 3 Então ele tem 3 pontos Ele pode usar a habilidade dele pancada 3 vezes Aí depois eu escolhi a maga branca Porque ela tem capacidade de cura Quer ver a pancada do guerreiro O que que faz? A pancada ela causa o dano máximo Do dado na luta Quando eu escolho Então no caso é 1d12 Bastante Ele causa 12 de dano E no próximo turno O monstro não ataca Porque ele fica autordoado Então é uma habilidade bem poderosa O próximo foi a maga branca Aqui Então ela tem saúde 6 Ela não tem muita saúde Luta 1d8 Ela é até boa Fuga 1d4 Vamos rolar aqui 1d4 Caiu 3 Ela tem 1d3 É bacana Raciocínio Ela tem 1d10 Vamos rolar aqui 1d10 Caiu 2 Não tá muito bom de raciocínio E skill ela tem 1d12 Vamos ver aqui Quantas vezes ela pode usar Essa magia branca aí Caiu 8 Bacana Por 8 vezes Ela pode usar a magia branca Vamos dar uma olhadinha aqui Na habilidade magia branca Ela causa um efeito curativo Equivalente a 1d10 Mas bônus Ela ainda não tem bônus Então ela causa 1d10 Na saúde de um aventureiro Ou então Ela pode lançar a magia branca Para causar 1d6 Mais bônus Que ela ainda não tem Contra todos os mortos vivos Presentes no combate Então A magia branca Ela é Ela cumpre a função do clérigo Nessa aventura Então já tem um guerreiro Uma magia branca O próximo Eu escolho o paladino Que ele é um que combina os dois Ele tem habilidades guerreiras E ao mesmo tempo Ele tem uma habilidade de cura Então ele tem saúde 12 Ele é bem resistente Ele tem luta 1d10 Ele tem um ataque poderoso Fuga 1d4 Vamos rolar 1d4 Aqui Caiu 1 Não é muito bom de fuga Não Anotei no lugar errado aqui Raciocínio 1d6 Vamos ver quanto que ele tem de raciocínio Caiu 6 Ele tem um bom raciocínio Skill 1d8 A devoção Vamos ver quanto que ele tem de devoção Caiu 2 Não deu muito não Vamos ver o que ele consegue fazer com a devoção Devoção Cura um aventureiro No valor equivalente a sua quantia atual de skill Então como ele tem skill 2 Ele gasta 1 ponto Ele cura 2 Depois ele pode gastar mais 1 ponto Curar 1 Ele está bem fraquinho Ou então ele pode gastar 1 ponto Da skill Para curar todos os integrantes do grupo Para curar 1 ponto de todos os integrantes do grupo Ajuda um pouquinho Mas como ele tem muitas habilidades de combate Ele tem um d10 De dado de luta Acaba compensando Não é o melhor dos mundos E por fim Eu escolhi uma pessoa Capaz de causar bastante dano Que é a maga negra Ela tem saúde 4 Luta 1d6 O ataque dela na luta normalmente não é tão poderoso Fuga 1d10 Ela tem tudo para ter Uma boa fuga Vamos ver aí rolar 1d10 Caiu 4 Podia ser melhor hein Podia ser melhor Mas enfim Raciocínio 1d8 Vamos ver Que cai pelo menos um 5 Caiu 2 E skill Ela tem 1d12 1d12 Ajuda nós aí Vamos lá E caiu 12 Então já era Minha maga branca vai garantir tudo aqui Essa magia negra Ela conjura várias bolas de fogo Que causam 1d6 de dano E 1d6 alvos Olha só Muito bom Muito bom Se ela tiver algum bônus Ela ainda continua lançando só 1d6 Bolas de fogo Mais o bônus entra no dano Então fica 1d6 Mais os possíveis bônus que ela tem Então essa é a minha parry E aí o que a gente precisa? A gente precisa ter papel quadriculado Então aqui eu tenho a minha pasta de mapas Que eu já mostrei pra vocês E no final dela Eu tenho Um monte de papel quadriculado Já vai aparecer aqui Olha só Então eu vou pegar um aqui E esse vai ser o meu mundo Vamos ver como é que começa O mundo funciona Através da exploração de hexágonos Pra começar Pegue uma folha E preenche o hexágono do meio Com uma planície Então aqui vai acontecer uma coisa Muito interessante Vai aparecer aqui do lado Já feito isso Enquanto eu vou desenhar aqui Então ó Escolha Desenha uma planície com uma cidade no meio Escolha aqui no meio A planície Depois eu pinto Mas aqui vai ficar bem Aqui a cidade Aqui umas torres Aqui Pronto Então aqui tem a cidade Vamos dar um nome pra cidade É a Letíria É o nome da cidade A cidade de Letíria O reino de Letíria É a capital do reino Então Letíria Capital do reino E aí vamos rolar todos os hexágonos Conectados a ela Então como é que a gente vai fazer isso Aqui nessa tabela Então ela é uma planície Então vamos rolar A partir da planície Deixa eu ver se eu não estou falando errado Uma planície Então vamos lá Primeiro que está imediatamente em cima ali Que vocês já estão vendo Vocês já vão ver tudo Então eu vou sumir aqui Só minha imagem Então vamos rolar aqui Um D20 Pegar o meu D20 Chiquetoso O que está aqui em cima À esquerda Caiu 17 17 na tabela de planície É uma montanha Então aqui tem uma montanha Vou fazer o desenho de montanha Bonitinho aqui O gameplay do 8-bit É legal por causa disso Você vai montando o seu mapa Então é legal caprichar um pouquinho Para depois ter uma coisa visual Que você pode usar Tem outros jogos Agora o de cima Só que a direita aqui minha Então é uma montanha Vamos jogar um D20 na montanha Caiu 15 15 Quer dizer que é uma floresta Então está ficando bem variado aqui A geografia do negócio E aqui uma floresta Pronto Agora o que está imediatamente aqui À direita Vamos rolar E o que tem aqui Estamos na floresta Caiu 7 7 Quer dizer que é uma floresta também Então É uma floresta grande aqui Que pega mais de um Para quem está desenhando rápido Até que está saindo legalzinho Eu vou fazer uma pausa Depois para tirar uma foto E colocar aí E agora Continuando aqui Descendo Embaixo à direita Vamos ver o que tem Ainda estou em floresta Caiu 14 Não é mais floresta 14 diz que é uma colina Aqui Os matinhos aqui Ali Pronto E aqui do lado da colina O que nós temos Vamos rolar na tabela de colina Caiu 20 Deixa eu sair daqui da frente 20 em colina É um charco O charco Ele é tipo um pântano Ou não Não é um pântano Ele é diferente Ele é um charco Agora é interessante Eu tenho dúvida Sobre o que seria um charco E faltou um aqui Do lado do charco Se bem que eu tinha que rolar tudo Considerando a planície Agora já foi Deu 15 Agora que eu percebi Que eu deveria ter rolado tudo Como Construindo a planície Como referência Mas enfim E aqui do lado Nós temos água Talvez um rio Talvez um rio Deixa eu desenhar aqui Um rio Uma pontezinha Que cruza Pronto Então já comecei Jogando errado Porque eu deveria Considerar tudo a planície E jogar tudo em volta Como a planície Mas enfim Deu aí que eu tenho montanha Agora eu coloco ali Vamos voltar lá Tá Então eu tenho Montanha em cima Deixa eu escrever aqui Montanha Já vai aparecer aqui Floresta Outra floresta Depois eu tenho aqui Uma colina É colina mesmo Depois eu tenho um charco E por fim eu tenho Uma região com água Bacana Então esse é O meu mundo Tá aparecendo aí Inicial Esse é o meu reino inicial Ficou bem bonitinho Ficou legal Ficou legal Curti bastante Dá um zoom aí Então meus personagens Eles são heróis Que querem se aventurar Então eles vão explorar o mundo Então meu guerreiro Minha maga branca Meu paladino E minha maga negra Eles vão Agora pra onde que a gente vai? A gente conhece esse local E aí a gente tem o Montanha Vamos nas montanhas Na floresta São lugares Considerados inóspitos A floresta Misteriosa A montanha As colinas Talvez não sejam tão interessantes Agora O charco Também não E não a água Então estou em dúvida Entre a floresta E as montanhas Eu vou Na floresta Logo do lado Das montanhas Aqui Então meus personagens Partem para lá Então Estamos aí Nas Na floresta Tá circulada aí O que acontece? Vamos rolar agora Pra ver que tipo de O status dele Se ele é selvagem Abandonado Se tem algum vilarejo Acampamento Se tem algum castelo Ali no meio Vamos rolar aqui um D20 Caiu 20 Tem um castelo No meio dessa floresta Então vamos chamar Que é o castelo O castelo de cristal Então olha só Como é que é interessante Então você tem A cidade Que é a capital Do reino O reino de Letíria E na floresta Um lugar até Um tanto quanto inóspito Você tem Um castelo Um castelo Poderia ser uma cidade Também Mas eu já escolhi O castelo ali Que fica no meio Só que tem também Mesmo sendo Um castelo Tem que atravessar Uma parte da floresta Até lá Então acho que cumpre sim Rolar na tabela De De bioma ali Pra ver se tem Algum encontro Alguma coisa assim Vamos ver Onde é que está Essa parte Explorando as regiões Então ó Evento no deserto Evento no charco Evento na colina Evento no pântano Onde é que está O evento Na floresta Porque até chegar Nesse castelo E esse castelo Tem vários serviços Mas a gente não tem dinheiro Nem vamos entrar no castelo Mas a gente tem que atravessar Uma parte da floresta Então Vamos rolar aqui um D6 Nessa tabela De evento Na floresta Peguei aqui o meu D6 Tomara que caia Seis Quero encontrar uma dungeon Caiu três Três, quatro Nada acontece Aí os personagens Estão sem dinheiro Não vai adiantar nada Ir pro castelo Então eles decidem Ir pra montanha Eles partem pra montanha Vamos para montanha E vamos encontrar o evento Aqui de montanha Evento na montanha Chegamos lá Olha só Que que Eu não quero que nada aconteça Eu quero que aconteça Riqueza Riqueza Cinco ou seis Vamos rolar aqui Caiu dois Nada acontece Meu Deus do céu Eu podia na floresta Eu devia ter rolado O que tem em volta Não fiz isso também Gente Quando a gente vai jogando Toda primeira vez É normal ter esses lápis A gente joga pra aprender É jogando que você aprende É por isso que eu falo Que só lendo Gente Fica muito incompleta A experiência Logicamente Quem tem muita experiência Tudo Consegue ver Ou visualizar O que que vai funcionar O que que não vai Com uma certa precisão Mas tem certas coisas Que só jogando Então tô aqui na montanha Vou rolar os três Elementos em volta Já fiz muita coisa errada Já tô começando a pegar A manha Peço desculpa aí pro Gabriel Por esses erros Vamos achar aqui Então estamos na montanha Vamos rolar o que que tem em volta Então primeiro aqui Vocês já estão vendo aí Na verdade É um vinte Nós temos uma planície aqui Então O que tem em cima aqui Vamos rolar o que que tem Que vocês estão vendo Já caiu um dezoito Então montanha Dezoito Nós temos um pântano É sempre o meu cenário favorito Pântano me remete muito A aventuras medievais E tudo mais E o último aqui Vamos ver o que que tem Caiu o oito É as montanhas E as montanhas que continuam Até ali Como vocês já estão vendo Na verdade Vocês viram Olha só que interessante Como é que é essa questão do tempo Vocês viram uma coisa Que eu fiz Antes Que eu tivesse feito Que louco É muito louco Então estamos aqui na montanha Nada aconteceu Agora eu posso ir Para as planícies Aqui Deixa eu anotar aqui Olha só Você já está vendo Que eu vou anotar Que é planície Mas eu ainda não anotei Gente isso é muito louco Eu nunca tinha pensado nisso não Isso é assustador Aqui é o pântano Que vocês já estão vendo Eu estou escrevendo agora E montanhas Que já está escrito ali E se eu mudar Vocês estão vendo ali E se eu mudar ICM Montanha E assim está ficando o mapa Cara que mapa bacaninha Que está formando aqui Esse gerador de mapa É fantástico É maravilhoso Isso serve não só para esses jogos Você pode usar para qualquer tipo De exploração Vamos para o pântano Vamos para o pântano Porque nós queremos emoção E aí Por conta do tempo Do horário Aí eu vou parar essa parte A Com aqui no pântano Então vamos lá no pântano Eu gosto muito desse jogo Porque é um jogo Que você não precisa De nada De roleplay Ele é bem Aquele joguinho mesmo De videogame E não quer dizer Que não tenha Construção de mundo Não tenha roleplay Olha só É um reino Em que a capital É uma cidade Chamada Letíria Aí tem o castelo de cristal Que fica nas florestas É uma floresta Até que extensa Depois você tem Do lado dessa floresta Um complexo de montanhas Que também se estende Por mais de um hexágono E aí Circundando isso Você tem um pântano Embaixo da cidade De Letíria Você tem um charco E você tem Também uma região Com um rio muito grande Provavelmente esse rio Ele é usado Como sistema de transporte Para escoar material Ou para permitir Ou para permitir que se vá Para outros lugares Então vamos lá Aqui no pântano Eventos no pântano No pântano 1 a 3 Eu tenho combate 6 os aventureiros Encontram uma dungeon Eu quero que aconteça o 6 Mas um combate Seria bem interessante Então vamos lá Caiu 2 Então nós temos Um combate Então estamos aqui No pântano Meus personagens Estão lá Todos juntinhos O guerreiro A maga branca O meu paladino E a maga negra Chegando nesse pântano Aquele lugar Bem de fantasia medieval Eles escutam Um barulho Então vamos dar uma olhada Sempre que ocorrer E aqui Ele não tem Uma dificuldade Por exemplo Se você pegar aqui Montanha Dificuldade mais 1 Tem outros que tem dificuldade Mais 2 Um combate na água O pântano Ele não tem Então o que a gente vai fazer É um D6 Mais a dificuldade do local Mais o maior nível No grupo de aventureiros Que é 0 Então vou jogar um D6 Para ver o nível disso Caiu 1 Então é apenas 1 Vamos pegar um monstro De nível 1 aqui A que a gente pode escolher Eu tenho Um esqueleto E eu tenho Um ladrão Eu não quero decidir Vamos colocar aqui então Que se cair de 1 a 3 É um esqueleto 4 a 6 É um ladrão Caiu 1 de novo Então nós temos Um esqueleto Olha só que interessante Você está num pântano E o esqueleto Ele aparece O esqueleto Ele tem 8 pontos de saúde Ele luta com um D4 Ele tem um padrão De luta crescente Já vamos ver isso E ele tem A característica Morto-vivo Ele tem um ponto De morto-vivo Vamos ver o que significa Esse morto-vivo Onde é que está As habilidades Dos monstros Morto-vivo Quando este inimigo For derrotado Exceto por magia branca Ele poderá reviver Com metade Dos seus pontos De vida O número de reencarnações Possíveis É igual ao nível Da habilidade Ou seja Ele pode reencarnar Uma vez Só que se ele for morto Pela maga branca Isso não acontece Então a maga branca Com certeza sabe disso Ela já vai atacar Logo no começo Só que ele tem um padrão Vamos ver qual é o padrão Do morto-vivo É um padrão de ataque O padrão do morto-vivo É o crescente Vamos ver o que significa Você ter um padrão Crescente de ataque Ou seja Assim Esse jogo É muito bom Ele é muito divertido Ele tem um padrão Crescente O inimigo Primeiro inimigo Ataca o jogador De maior saúde O segundo O segundo E por aí vai Então o de maior saúde É o paladino Que tem 12 Então caso O O esqueleto sobreviva Ele vai atacar O paladino Lembrando que os heróis Atacam primeiro Então vamos lá Os heróis tem que causar 8 pontos de dano Nele Então quem vai atacar Primeiro Eu vou deixar O ataque da Da maga branca Por final Então primeiro vai o O guerreiro O guerreiro não vai usar Uma habilidade Ele ataca com um D12 Se ele tirar 8 Ele já mata Logo de cara Então vamos lá Tirou 3 Então o O guerreiro ataca O esqueleto O esqueleto perde 3 pontos de vida Agora o esqueleto Tem 5 pontos de vida Só que Se ele morrer Dessa forma Ele vai voltar Então vamos ver Quem pode atacar ele Aqui Quem é mais fraca A maga negra Ela ataca com um D6 Então a chance De ela tirar 5 ou 6 É pequena Então ela vai atacar A maga negra Ela tira 3 Então agora O esqueleto Tinha 5 pontos De saúde Agora ele perdeu 3 Ele tem só 2 Agora a maga branca Eu acho interessante Porque não especifica É muito louco É impossível gente Que um Que um jogo Ele Ele Não deixe Margem Para interpretações Então aqui está falando Que Quando ele é derrotado Por Ah tá Legal Gabriel Você está muito bem Você escreve regras Muito bem Ele não fala que é Quando ele é morto Pela maga branca Ele fala quando ele é morto Por magia branca Isso faz toda a diferença Que Detalhe bacana A maga branca Ela tem 7 pontos De skill Ela vai gastar 1 Ela tem 8 pontos Ela vai gastar 1 Fica com 7 Vamos lá ver como é que funciona Essa magia branca Exatamente Eu já li várias vezes Mas eu nunca lembro E a magia branca Funciona da seguinte forma Tá aqui em cima Aqui ó Ela causa 1 D6 Contra mortos vivos Então Ela só não mata Se ela tirar 1 No dado Se ela tirar 2 Ou então Ó Tirou 2 Foi quase E aí então A maga branca Ela usa A magia Então sai aquele Raio de luz E acerta o esqueleto E o esqueleto Se converte então Em É Em uma pilha de ossos Olha só que bacana Então é isso galera Esse foi A parte 1 Do gameplay Eu quero fazer várias Esse jogo é muito divertido O Gabriel Ele escreveu as regras De uma precisão Assim Cirúrgica Coisas que eu achava Que ficariam mais soltas Eu estou vendo Que não vai ficar Peço perdão aí Para quem acompanhou Aquele deslize No começo Na hora de gerar Os hexágonos Mas eu acho Que não atrapalhou A diversão Acho que foi divertido Assim mesmo Tá bom Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês acompanhem aí Porque ao longo disso Conforme for passando Vamos criar um lore disso Então por exemplo Tem a cidade de Letiria Esse castelo de cristal Que fica na floresta Por que que fica na floresta Quem são os reis Por que que tem esqueletos No pântano É normal que tem esqueletos E um pântano Numa aventura medieval Mas o que que é Exatamente Eles são remanescentes De um duelo antigo De um combate Vamos traçar tudo isso Depois que o mapa Tiver montado Aí já tem bastante coisa No mapa Estamos no pântano Agora a gente tem que decidir O que que tem em volta Do pântano Para a gente poder continuar É isso galera A gente se vê na parte 2 A gente se vê na parte 2 E a gente se vê na parte 2 Obrigado.